Vamos pintar, galera! Sem mais delongas, hoje, para a galera que vai se divertir amanhã, sexta-feira, chegando carnaval, sábado também, domingo, segunda, terça e quarta vez de carnaval. Faça seu bloco em casa, divirta-se, faça aquele churrasco em casa, você e sua patroa, compre sua cervejinha e fique em casa e aproveite o carnaval em casa. E como diz o meu amigo professor Eduardo, sem mais delongas, modo pintura. Vamos lá! Então, vamos nessa! Chegar aqui mais próximo. Pô, que pena é branca! Começando a se formar o desenho. Beijo, Manu! Congelou? Congelou é para você aí, eu acho. E ai, eu acho que vamos lá! O que é isso? Estranho... Ateja... Bom... Congelou? Parece que hoje está rolando uma nóia aqui na internet, né? Parece que está rolando meio... É um delay grande... Congelou aqui, ó... O que você quer dizer? É um delay grande... O que você quer dizer? Vou dar uma estilingada aqui. Está aparecendo gente aí no Face? Não, quem quer as pessoas lá? Ah tá. Não, quem quer as pessoas lá? Você sabe Branquinho que lá atrás quando eu pintava em taco? As pinturas que eu mais gostava de fazer era comunidade ou, sei lá, favelinha, casinhas. É verdade, né? Hum. 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 Vamos lá. Depois de um certo tempo, outra coisa que eu mais fazia era pintar coqueiros, assim, praias. Eu acho que era pensando nessas praias, as praias havaianas, né? Ô, litoral da Bahia, coisa parecida. Olha o som aí. O que aconteceu? Quer dizer, agora o som tá entrando? Ah, legal aí. Bota o fone aí de ouvido aí. Tá funcionando, galera, no Facebook? Hã? O quê? Não tá funcionando? Hã? Ah, tá. Fecha o som do Facebook lá e... Ué, é aqui? Não. É lá? O negócio tá muito louco, cara. Caraca. Muito doido. Agora o Facebook resolveu funcionar. O que que foi, dona branca? A dona branca tá rindo à toa ali. Vai saber... Peraí, formiguinha. Vai pra lá. Vai saber, rapá. O que acontece. Mais azulzinho. Muito doido. A Manoela tá dando carinha ali. Tá mais um azul aqui. 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 Fala, artista. Boa noite. Mais uma quinta-feira junto comigo aí. Bacana. Vai ser legal. Artista, sorte. Fazer um brinde aqui. Um brinde com a caneca do Rio. Rio. Rio de Janeiro. Carnaval. Samba aí, carnaval. Samba, sambinha, sambinha, sambinha. Vermelho, verde, verde. A gente tá tudo zoado, a branca. Tão tudo que fazer limpeza ali. O cabeçote. Sabe a cervejinha, tio Mário? Aí, tudo certo, né? Branquinha, só nas musiquinhas ali, DJ. DJ, DJ. DJ, bota o som aí, DJ. DJ, bota o som aí, DJ. Só tá baixo a música, lembra, Branquinha? Tá um pouco baixo, né? Mas não dá pra aumentar mais, né? Tem que comprar aquelas caixinhas de som Bluetooth. Tão chegando, tamo chegando. Tão chegando. Gosto muito desse magenta aqui, ó. Vamos lá. Oi, Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda. E aí, Branquinho, essa cor também é super maneira. Azul turquesa. Gosto, gosto muito. Azul turquesa é legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Patrícia, como é que estão os skates aí de longboard aí em Sampa? Vou dar um abraço para geral aí, para a galera, para os meninos. Vamos lá. E aí, Branquinho. E aí, Branquinho, como é que estamos indo? Estamos indo bem? Alguma coisa deu de errado aqui no meu microfone aqui. Tido para lá. Tudo certo. Vamos lá. É, agora... Um pouco de elo. Olha o som rolando. Quem vai fazer churrasco no carnaval em casa para ficar junto com a patroa ou patrão aí, galera. Aqui, a Branquinho vai pilotar um churrasquinho de coração, churrasqueira elétrica, né? É lógico, né? Aqui não dá, não dá. Não tem como botar uma churrasqueira de carvão, mas... Vai ficar bom. Vai ficar bom. Tem, hein? Sim, não tem como botar a patroa ou patroa, né? Vai ficar bom. É, tá? É porque a palavra tira até aqui. É uma reda. Nod Maintenant, eu não faço. Tem como botar a água línio. Tira pra queimar? Tira parte. Tem como botar a água. Tem como botar a água? Tem comoBC? Tem como botar a água. E a proporção as manuel a água? E aí Só na caixa aí, DJ Tá parecendo isso aqui, Branquinha? Aquelas bandeirinhas de festa junina Vê aquele meu laranja Como diz Manu Eu falo abóbora, mas ela diz laranja Você quer me ouvir mesmo, né, Branquinha? Branquinha quer ouvir minha voz em tudo quanto é computador Tá certo Uh, coraçãozinho pra você também Vamos que vamos Parar daqui ficou louca E aí E aí E aí E aí E aí Esteleta, esteleta Um pouquinho de laranja Esteleta já está muito zoada Um pouquinho de laranja Maintenant vamos lá E a gente vai fazer aриço . meu barbeiro querido, meu peloqueiro. Fala é Claudinha. Boa noite também. Grande compositor. Fera. Carlinhos. Compositor fera. Grande fera na composição. Compositor fera. Formando. Você que é top, brother. Vou rasgar a seda agora aqui. Você que é top, brother, nas suas composições de samba, de pagode. Fala. 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 Vamos lá. 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 Que ecoque essa. Manda um beijo pra essa turma toda. Gabriel. Saudade deles, de fazer bagunça com as crianças Já já a gente vai estar junto. Bom, Branquinho, como é que nós estamos aí do... Galera do Face aí. Beijo pra todo mundo aí, galera do Face. Hoje deu um cripo-crawl meio louco, mas depois rolou. Vai saber. Negócio doido, né? Agora vamos pro Red. Pro Red. Um. Onde é que tá ficando de uma branca? Caraca, Flávio, maneiro essa aí da janela. Pelo que é verdade, né? Você viaja pra outro... Sai... Viaja, né? Sua mente flutua, né, cara? Fala, dona Carol. Carolzinha, mãe de duas crianças lindas, fantástica. Dois pentelinhos maravilhosos. Quem voltou? Caiu? Caiu não. Fala, mestre Eduardo. Grande mestre. Saudade de você, dos nossos papos, cara. Fala, diretor. Fala, diretor. Fala, diretor. diretor na diretora é diretora a diretora a diretora a voz da consciência e aí dona branca tá ficando legal isso aí cara aqui pra mim deu um tchabu aqui no negócio aqui deu ruim aqui vamos ver voltou é o teu o meu retorno tá bem com um delay bem grandão tá igual quando os caras fazem a matéria na tv o cara fica falando lá fica falando tá mesmo né Carol cara também tá falando fica falando lá o negócio demora pra caramba chegar três dias depois papapaparapam bom o grande mestre eduardo branca tem que ver o eduardo dando aula cara no na internet que tem que ver mais cara ele aquele espátula aí é muito show cara grande mestre tem que ver o quê o o o o o o o o o Essa musiquinha está maneira, hein, Branca? Só no... Show, show. Não aguenta essa tua cara, Branquinha, olhando assim, com esse olhar de tipo assim, tipo assim... Tipo assim, tipo assim... Vamos lá... Cadê o Black? Tá rindo, Gabriel? Ela fica com uma cara tipo assim... Engraçado, cara. Esse negócio gruda... Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo, Bañu, Miher... Tá rindo, Bazuque... Aí, assim, coca com toda essa mão... Qualquer coroa. Vamos lá. 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 Vamos lá.